Neste vídeo, vamos mostrar a técnica do bloco de braço. Primeiro, as marcas. Os tendões, os flexor carpi radialis e os longos palmaris. Aqui, podemos sentir facilmente o processo de estiloso das rádios. No lado inferior, temos o tendão flexor carpi ulnaris. Nós usamos 1% Lidocaine com sorium bicarbonate. Eu acredito que a pele dorsal é o melhor lugar de começar com a cintura. Agora, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E você pode ver aqui, que eu tento inserir a menina, apenas na pele que eu tinha previously bloqueado. Cuidado a este ponto, porque a menina é menos de um centímetro dentro da pele. Under the tendon, we find the ulnar nerve. At this point, we have to pay attention to aspirate many times, because the ulnar artery is very close to the nerve.